A gente vai abrir a mostra então com esse primeiro texto que é o da Silvia Gomes, Mantenha Fora do Alcance do Bebê, que vai cumprir a primeira temporada dessa mostra. É uma história bastante peculiar, porque parece ser uma coisa muito ordinária, muito corriqueira. É uma cena de adoção numa determinada instituição, só que essa história vai tomando um tom relativamente fantástico. Então a chave dessa narrativa muda e é bastante surpreendente. Esse é o primeiro espetáculo que começa no dia 12 para convidados e no dia 13 abre em temporada. E na sequência dele então virão o Taxidermista e o Memórias em Pré. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho